Fala galera, beleza? Eu sou o Chovem e estou aqui para trabalhar com vocês mais um assunto de química. Hoje nós vamos falar sobre combustão. Vamos trabalhar todos os conceitos básicos envolvidos, o que mais aparece para você. Antes de começar a aula, se você não for inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para ficar ligado em todo o conteúdo que a gente for soltando. Beleza? Então bora lá que a aula já vai começar. Bom, galerinha, na aula de hoje nós vamos falar sobre combustão. Primeira coisa que eu preciso te falar, combustão é uma reação de oxidação. Então você vai ter uma espécie química que vai ser oxidada, outra que vai oxidar, né? A gente vai trabalhar isso daí e eu vou mostrar para vocês certinho qual deles vai fazer esse processo. Vamos lá, o que você precisa para acontecer uma combustão, para realizar uma reação de combustão? Nós precisamos de três coisas, a tríade da combustão, né? Nós precisamos do combustível, nós precisamos do comburente e da fonte de ignição. Presta atenção que eu vou te falar, combustível é o que vai ser oxidado. Comburente é o que vai oxidar, tá? Que vai promover a oxidação. Bom, o combustível tem algumas características que são comuns. Bom, combustível às vezes tem, às vezes não, na maioria das vezes tem um alto calor específico. Esse combustível tende a ser volátil. Você pode perceber que a maioria das coisas que pega fogo com facilidade é volátil. Nós temos o álcool, ele é volátil. Nós temos a gasolina, ela é volátil. Nós temos o querosene, é volátil. Nós temos a acetona, é volátil. Todos esses que eu elenquei pegam fogo com facilidade. São voláteis. Então, eles conseguem evaporar com facilidade e o que pega fogo é esse vapor. Tanto é que se você fizer um experimento simples de pegar o álcool, colocar ele em um recipiente e levar para o congelador e deixar de um dia para o outro, você vai abaixar essa temperatura do álcool ao passo que ela fica menor que a sua temperatura de ebulição. Ou seja, ele não vai evaporar. E se você tentar colocar fogo, acender aquele álcool, ele não vai entrar em combustão. Porque ele não está volatilizando, aquele líquido não vai pegar fogo. Você atinge o chamado ponto de fulgor. A gente até pode tratar disso em outra aula. Então, só para que você entenda aí esse combustível. Bom, o comburente é o oxigênio. Professor, eu preciso necessariamente de ter oxigênio puro? Não. Eu posso ter o oxigênio como sendo um dos componentes do seu comburente, que é o caso do ar atmosférico. No ar atmosférico, nós temos aproximadamente 20% de oxigênio. Então, o ar atmosférico é o nosso comburente, tá? E nós temos a fonte de ignição. O que vem a ser a fonte de ignição? É uma fonte inicial de calor, uma fonte inicial de energia, para dar início a essa reação de combustão. Então, vamos só entender um exemplo bem simples aqui, o uso dos três fatores. Vamos pensar em um isqueiro? Se eu tenho um isqueiro, eu não tenho aquele dispositivo que eu aperto no isqueiro que vai sair o gás, ou melhor, o líquido, né? O líquido volatilizado, o líquido, o vapor daquele líquido. Quando eu aperto, você escuta até um barulhinho. Você escuta aquele vapor vazando. Então, eu tenho o combustível. Ao redor, eu tenho o ar atmosférico, que contém oxigênio. Então, eu já tenho o segundo fator, que é o comburente. E, por fim, você não arrasta o dedo em uma roldana, que vai atritar com uma pedra, produzindo uma faísca. Aquela faísca é a sua fonte inicial de energia, chamada de fonte de ignição. Você viu que você tem os três fatores? Possuindo os três fatores, dá início a sua combustão. Bom, quantos dois tipos de combustão existem? Fala pra mim. Isso mesmo, existem dois, tá? Existe a combustão completa e existe a combustão incompleta. A combustão completa e a incompleta vão partir do mesmo início. Vou precisar de combustível, comburente e fonte de ignição. As duas são combustões. Agora, o que vai diferenciar são os produtos formados. Então, vamos lá. Combustão completa, eu vou ter dióxido de carbono e água sendo formados. Ponto. Já a combustão incompleta, eu vou ter monóxido de carbono, dióxido de carbono, água e também o carbono fuligem. Mas você fala assim, pô professor, mas isso acontece na prática de fato? É notório? Bom, se a gente pegar, por exemplo, um ônibus, né? Nas cidades, os carros funcionam a combustão. A combustão que acontece nos carros são combustões incompletas. Então, vai ter a saída de água, por exemplo, no escapamento do carro. Você pode observar isso que acontece, principalmente em carros que são movidos a álcool e carros mais antigos, tá? Outro fator importante para você identificar isso por algumas características bem notórias é Se você anda o dia inteiro na cidade, né? Em contato com aquela fumaça que é gerada a partir de uma combustão e que é incompleta, eu afirmei para vocês Você pode ver que ao final do dia, quando você chega na sua casa Se você ficar passando a unha na sua testa várias vezes Você vai perceber que vai sair uma massa preta na sua unha Pô, professor, o que é aquilo? É carbono fuligem que desprendeu da combustão e grudou na oleosidade da sua pele Então, pessoal, isso aqui está presente no nosso dia a dia Agora, existe outra forma de identificar se essa combustão é completa ou incompleta Uma forma mais visual Pela coloração da chama Se essa chama tem uma coloração azul, é porque está acontecendo uma combustão completa Se essa chama tem uma coloração mais amarelada, combustão é incompleta Vou te dar um exemplo Você já percebeu que quando o gás do fogão lá da sua casa está acabando A chama começa a ficar mais amarelada? Pois bem, você tem uma diferença de quantidades ali Você não tem uma proporcionalidade sendo obedecida Uma quantidade proporcional de combustível, comburente Por isso, essa combustão vai ser uma combustão incompleta E a chama vai ficar mais amarelada Agora, quando o gás está novo, você percebe que a chama é azul Você tem uma proporção combustível, comburente e equiparada Que vai gerar essa combustão completa Quer ver? Produção, coloca na imagem aí agora um vídeo de uma chama, do fogo Que aí você vai perceber Olha lá, você tem uma região que é mais azulada Está observando? E uma região que é mais amarelada ou tende ao amarelo Então você consegue diferenciar a região em que ocorre uma combustão completa Da região que ocorre uma combustão incompleta Beleza? Volta pra mim aqui Então pessoal, na aula de hoje nós vimos sobre combustão Uma dica bem rápida pra você entender todo esse processo Como é que ele acontece Se o exercício já virar pra você e falar Considere uma combustão completa do etanol Opa, fácil demais É só pegar o etanol, somar com o oxigênio Ele vai formar CO2 e água Porque a combustão completa só gera esses dois Tranquilo? Espero ter ajudado vocês Muito obrigado por estar aqui até agora Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui Comenta se você tiver alguma dúvida, sugestão Acesse os nossos textos que estão aqui embaixo E compartilhe o vídeo com a galera E não se esqueça Nós também temos muito conteúdo interessante nas nossas redes sociais Não deixe de conferir Beleza? Pessoal, mais uma vez muito obrigado E até a próxima